Não é falta de informação, todo mundo sabe que a máscara é uma barreira contra o coronavírus, mas convencer uma galera a usar durante a atividade física é duro, gente. Vamos falar a verdade? Incomoda mesmo, não é fácil, mas é na dificuldade que a gente dá o exemplo, né? Olha só como é que estava o Parque Vaca Brava hoje. As pessoas foram flagradas sem máscara durante a caminhada, mas quando percebiam a presença da nossa câmera, tentavam arrumar, colocar. E tem gente resistente à máscara, não é só aqui em Goiânia, não. Olha só o que aconteceu nesse fim de semana em Santos, São Paulo. Rodou o Brasil esse vídeo de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo rasgando a multa por não usar a máscara e ainda ofendendo o guarda civil que fez a autuação. O desembargador também tentou dar a famosa carteirada, ligou para o secretário de segurança da cidade e humilhou o guarda, o chamando de analfabeto. Eu estou aqui com um analfabeto que me venceu aqui, um rapaz, ele me falou aqui, eu falei, eu vou ligar para ele que eu estou andando. Sem mais, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele estava aqui fazendo uma multa e ele disse, eu falei, olha, isso não tem que explicar, expliquei de novo, eles não conseguem entender. É, mas a história cresceu, viu? A Corregedoria Nacional de Justiça vai investigar a conduta do desembargador que pode ter ferido o código de ética da magistratura. Se o caso fosse aqui em Goiânia e o desembargador tivesse aceitado colocar a máscara, nem teria sido multado. Tanto que de março até agora, só quatro pessoas foram autuadas aqui na cidade. Para quem acha pouco, a guarda explica que a ideia não é fazer os desobedientes pagarem os 627 reais. Por exemplo, a máscara baixou um pouquinho, a pessoa está com a máscara no queixo, está usando de maneira errada ou nem está usando. E aí, a partir disso, a guarda civil vai orientar essa pessoa. Se a pessoa insistir em não usar, aí sim é feita a multa. A gente está aqui com o Wellington Paranjos, que é da Guarda Civil Metropolitana, para explicar bem isso. Tanto que até hoje só foram aplicadas quatro multas aqui em Goiânia, né Wellington? Exatamente. A Guarda Civil está nas ruas e a preocupação da Prefeitura desde o início da pandemia e dos decretos que obrigam a utilização da máscara é da conscientização da população para que, de fato, esse instrumento seja necessário utilizar de maneira correta para proteger a sua vida e a vida do próximo. A fiscalização do uso de máscaras é feita pela Guarda Civil, que tem hoje 150 homens espalhados por Goiânia por conta disso. O chefe da guarda disse que os locais que dão mais problema são as regiões de comércio, como a 44 e os parques. Das quatro multas aplicadas em Goiânia, duas foram no Parque Flamboiã e no Parque do Jardim Nova Esperança. Nas duas situações, as pessoas também foram levadas à central de flagrantes por desobediência. Após abordado, é solicitado para que ele faça a utilização da máscara. Em dois casos, houve a negativa. Houve, por parte dos nossos agentes, a solicitação para que esse munícipes realizasse a utilização da mesma. O mesmo se alterou e houve a necessidade de fazer a condução até a central de flagrantes, onde que além da multa que ele recebeu por não utilização da máscara, ele também responde um terceiro, um termo circunstancial de ocorrência, por desacato e desobediência. Em Aparecida de Goiânia, o número de multas é maior, viu? Mais de 100 pessoas foram autuadas e tiveram que pagar 106 reais por não usar a máscara. Então fica de olho, viu? Em Goiânia ou Aparecida, a fiscalização sobre o uso de máscaras continua, mesmo com a flexibilização na abertura do comércio. Em Goiânia, denúncias de falta de máscara e aglomeração podem ser feitas pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. É muito fácil, só baixarem no seu celular e dá até para mandar foto e localização da região. A Guarda Civil, ela possui diariamente 56 viaturas em nossa capital, fazendo policiamento. Estamos em comum conjunto com a Central de Fiscalização do Covid, fazendo fiscalizações em todos os locais de nossa capital, desde as 8 horas da manhã até as 21 horas. E nos finais de semana, essa fiscalização acontece até a 1 hora da manhã, onde a fiscalização maior efetiva é nos bairros e restaurantes de nossa capital.